Vai ouvindo aí, vai continuar aí, se ligando aí meu irmão Esse daí é o RD Vídeos, porra, isso a Globo não mostra Porque tu é assim, maluca, tu nada põe o fim Me insulta, vou viver o momento, oh, oh, oh Sem arrependimento, oh, oh, oh Tu tenta me esquecer quem já te superou Tu não lembra, você vai querendo conversar E com uma chance de se desculpar Deixe isso de lado, esquece o passado Proga verde e quatro, dentro do meu quarto Sem jogar o puno, tu fica mais suave Bata sem desejo, depois cego, vai Respeita o RD Vídeos aí, por favor, mano Ó a cena da mídia, o RD Vídeos Proga verde e quatro, dentro do meu quarto Sem jogar o puno, tu fica mais suave Bata sem desejo, depois cego, vai